Tão, grande António! Tá tudo topo? Ah, já fostes pescoço em um dinheiro e então, corre bem? Oh, minha cena! Ah, foi o quarto! Tranquilo, tranquilo! E aí, já te arranjo isso! Arranjo, homem! Estás a rir, pescoe! Ok! Tchau, António! Aquele abraço que já te dei uma vez! Oh, carinho! Oh, oh! Até que enfim! Oh, oh! Oh, João! Até que enfim! Onde é que está o carro aqui para o Sr. Engenho? Oh, mãe, tem calma, rapaz! Eu falei, eu falei, eu disse, pá, não faças o Sr. esperar, pá! Ele ainda nem se instalou, é? Nem tem bateria no telemóvel, pá! É incómodo! Homem, confia aqui no João Lancho! Eu já te digo, este carro que eu arranjei tem USB para carregar o telemóvel, ok? USB, atenção! Até tem, vê, garino, ouve o que eu estou dizendo! Até tem ar-condicionado para sair para o Sr. Engenheiro refrescar as ideias, e até tem... Wireless! Se ele quiser ver umas garinas no Instagram! Olha, olha! Aqui é o Sr. Engenheiro, está um bocadinho mal disposto! Pá, que tal se fôssemos... Que tal se fôssemos beber um cafezinho, não é? Um cafezinho, talvez! Olha, e isto fosse uma punxinha? Não, 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 uma punxinha não! Ainda no ano passado vi uma pincha dessas e... Dei-me aqui um turbilhão de emoções! É bom, é? E ainda não pode ser! Não pode ser de nada, vou-se para um show, outros para ligar o turno! São 11 da manhã! Ah, não vamos em pé! Não, não! Vamos para um show, outros não! Vai, Sr. Engenheiro, vamos! Não, 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 não! Um showzinho não faz mal ninguém! É homem, não pode ser! Carza, vamos! Não pode ser! Ah, não, não! Ah, não, não! Ah, não, não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Carza! Arraspat! Carza! Ah, ah... Carza! 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 Ouve-te ouve-te ouve-te! Calma, calma, carza! Carza! Que foi? A gente já está andando de giro! Chega! Giro! Estão vocês os dois! Vocês estão gigi! Já foi o Funchal que faz às vossas caras, homem! Top, querido! Top! O motorista arranca lá e não liberta o seu doido, pá! Ó, homem, o que está a dizer, rapaz? Isto é eléctrico! Ó, garilho! Então carrego no telemóvel, não é? Faça como os 4 litros e ofereça o cheque-prende a horários do Funchal para viagens mais divertidas e sem complicações. Ser sustentável é agir coletivamente. Viaje connosco. Olá, menina, moça! Menina! Estás tendo as leixões passando! O chão do menino e moça!